Oi pessoal, meu nome é Letícia, eu sou farmacêutica e hoje vim dar uma dica sobre alternativas naturais que reduzem a vontade de fumar. Vocês sabiam que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a maior causa de morte evitável do mundo? São cerca de 200 mil pessoas que morrem no Brasil por ano devido aos malefícios que o hábito de fumar traz para a saúde. Bom, existem estudos que comprovam que a suplementação de ômega 3 reduzem a vontade de fumar em fumantes regulares, sendo benéfico no manejo do consumo do tabaco. Isso é comprovado cientificamente. Eu vou deixar aqui a referência do estudo. E por que que isso é benéfico? O ato de fumar cigarros induz ao estresse oxidativo com subsequente peroxidação dos ácidos graxos poliinsaturados. Embora o estresse seja ligado ao comportamento impulsivo de fumar, nenhuma pesquisa examinou os efeitos da suplementação de ômega 3 na vontade de fumar. O estudo foi feito em indivíduos com idade entre 18 e 48 anos. Fumavam mais que 10 cigarros ao dia. Não apresentavam nenhuma desordem neurológica e nenhuma dependência além da nicotina. Os resultados foram diminuição dos cigarros fumados durante o dia, diminuição da vontade de fumar na exposição a cigarros. A vontade de fumar não voltou aos valores iniciais no mês seguinte ao tratamento. Essa foi mais uma dica de hoje do Minuto Cosmetologia e até a próxima!